Como eu prometi. Trago-o a mim. Sim. Este foi nosso acordo. Eu levaria o Orbe e você destruiria Zendar por mim. No entanto, agora que eu sei que ele contém uma joia do infinito, qual seria sua utilidade? Garoto, eu reconsideraria suas próximas ações. Mestre, não faça isso. Thanos é o ser mais poderoso do universo. Não é mais. Você me chama de garoto? Eu promulgarei mil anos da justiça Kry em Zendar e destruirei aquele planeta. Então, Thanos, eu irei buscar você. Depois de Zendar, você vai matar o meu pai? Você ousa se opor a mim? Você viu no que ele me transformou. Se você matá-lo, eu o ajudarei a destruir milhares.